Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde, aliás, 12 horas e 18 minutos. Gente, se tivesse entidade, e se a gente entrevistasse todo dia, ainda iria faltar notícias, porque ela é dinâmica, essa entidade é uma B. Por que isso? Porque é uma B, ela está envolvida em todas as situações delicadas. A gente já percebe que ontem a OAB deu de presente a Floriano novos operadores do direito, sete novos advogados. Vamos já falar sobre isso aí, porque primeiro queremos saber do recesso. Doutor Leonardo, 2020 é um ano difícil, não resta dúvida, pandemia, problema de toda sorte, e em 2021 começou, o problema permanece, e a gente quer saber, na área da OAB. Depois desse recesso merecido, como é que estão os trabalhos aí no começo de 2021? Doutor Leonardo, boa tarde. Bom dia, Temístocles, bom dia, internautas do Portal Gatórias. Doutor Leonardo, prazer voltar a respeitar o rádio da internet, grande meio de comunicação na nossa cidade. Dizer sobre a sua pergunta, relativo ao ano 2020, um ano que a gente pode, apesar de a gente, tendo em vista que nós tivemos uma situação de muito doença, que vai consumir uma coisa nova... Doutor, o seu microfone, acho que está um pouquinho... é o microfone, é o microfone. O microfone? Deixa eu ver se melhora aqui, só um minuto. Vê bem. Eu vou colocar um fone de ouvido e mudar para o microfone, você veja se melhora a qualidade, senão eu vou dar o aparelho aqui. Pronto, vamos ver bem. Enquanto isso, eu vou pegar o microfone. Vamos lá. Sim, 2021, continue falando aqui, eu vou avaliar isso aqui. Só um minutinho, vou conectar aqui. Ah, já sentiu melhor. Pronto. Oi. Pronto, o som está bom. O som está bom? Está. A avaliação de 2021, as ações aí da Ordem do Zé Coelhado do Brasil, subsessor de Floriano. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente estava falando de ano de 2020, um ano antigo, uma doença nova. As pessoas não sabiam como reagir, como tratar. A UAB, como um todo, o sistema UAB no Brasil, no Piauí, especialmente Floriano, passamos a seguir as recomendações das autoridades de saúde. Agradecer o apoio da Vigilância Sanitária do município por sempre nos orientar, quando for necessário. E, em razão disso, o ano de 2020, e passou para o ano de 2021, já entrando, nós estamos trabalhando com o horário reduzido para os advogados de Floriano e região. Estamos trabalhando de 8 às 14 horas. Em eventuais emergências e necessidade de agendamento fora desse horário, nós temos uma funcionária disponível para agendamento. Então, o ano de 2021, ele já entra com esse resquício da jornada reduzida e atendimento ao advogado. Mas, o motivo principal é, em razão, da preservação da vida e da saúde de todos os advogados. Ontem, foi no time de festa na UAB, sete novos operadores do direito. A gente sabe da importância de um evento desse tipo. A quantidade de pessoas foi reduzida por conta do coronavírus ainda, né? Mas, a quantidade de pessoas reduzida não diminuiu o brilho da festa. É que se o senhor fizesse a avaliação sobre a festa de ontem? Não, de fato, você foi preciso e cirúrgico. Nós, seguindo recomendações, evitando aglomeração, temos um auditório amplo, com capacidade para 100 pessoas, mas reunimos tão somente alguns membros da própria gestão da UAB, que estariam lá para que o procedimento tivesse validade, bem como os sete novos advogados, e aqui, na oportunidade, os parabenizam, e cada um teve uma quantidade reduzida de convidados. Pode levar apenas dois convidados, para que a gente não passasse esse momento em branco. Então, aqui, no evento, foram tomadas todas as medidas de distanciamento, todo mundo de máscara, álcool gel fornecido, evitar contato com qualquer possibilidade de transmissão. E, do ponto de vista festivo, são mais sete novos colegas. Floriano, hoje, possui dois centros de ensino jurídico. Ao final desse ensino jurídico, uma das formas de você avaliar em um dos mercados possíveis é a advocacia. Em razão disso, foi realizado esse exame. E aí, destaca, a maioria dos sete ontem esperou um ano, por conta da pandemia, para poder realizar a segunda etapa e poder receber essa carteira. Doutor, o senhor assumiu a OAB de Floriano num momento muito difícil para o mundo inteiro. Essa pandemia, ela atingiu da instituição pública ou privada ao cidadão na sua individualidade. Que a avaliação, o senhor faz um ano que a gente já está convivendo com essa dificuldade. Que a avaliação, o senhor faz de todo esse processo, principalmente na questão da atividade advocatícia, visto que acabou, o primeiro tempo teve que ser reduzido o corpo a corpo, as audiências passaram a ser virtuais. Isso tudo prejudicou o trabalho ou, na verdade, foi uma reinversão que terminou sendo positiva? Na verdade, tem instituição um pouco de cada. Eu sempre gosto de acrescentar que o advogado, ele pode atender em uma das salas da OAB ou no seu próprio escritório. No entanto, aquela pessoa que tinha uma causa que pode esperar mais um pouco, ela preservou sua saúde e foi em casa, diminuindo, assim, a procura pelo profissional, apenas em caso de urgência, havendo essa procura e essa ida ao colega profissional para contar o seu cargo, ir lá, fazer um contrato, avaliar e ingressar na justiça. Então, em razão da pandemia, essas pessoas ficaram em casa e, acredito eu, que, do ponto de vista institucional, houve uma diminuição da procura por advogados. Mas, quem já tinha processos tramitando, houve uma reinvenção, partindo para o segundo lado da sua pergunta. Tendo em vista que, hoje, do meu escritório, eu estou dando uma entrevista, como eu também posso participar de audiência em qualquer comarca do Estado do Piauí. Então, a justiça se modernizou e eu acredito que essa questão eletrônica, ela veio para ficar. Nós tivemos a oportunidade e a felicidade de acompanhar vários eventos desse período, inclusive a visita da presidenta da CAAP, que veio vacinar os advogados e seus familiares. Além dessa ação, a gente sabe que outras também foram desenvolvidas. que ações foram essas, se o senhor pudesse fazer um resumo, do que a entidade fez em prol dos seus associados para evitar maiores danos causados pela pandemia? Pronto. Então, vamos lá. A gente pode começar pelas mais recentes. O advogado, eu preciso de uma estrutura mínima para poder peticionar e participar dessas audiências virtuais. Então, através de uma indicação da Comissão de Informática, nós preparamos as salas de advogado, um webcam, melhoramos a velocidade da internet e qualquer advogado que esteja em Itaueira, Guadalupe, Jerumim ou Floriano pode realizar suas audiências de maneira virtual sem prejuízo algum. Então, algum colega que esteja em trânsito, algum colega que queira um local apropriado para fazer, é só procurar a sala da OAB ou uma das salas da nossa subseção. Então, desse ponto de vista, nós fizemos essa aproximação. Nós também fizemos dentro do sistema OAB, visando a questão da pandemia, uma ponte entre o advogado que tinha algum problema e diversos magistrados, aumentamos o contato, fizemos a ponte para levantamento de alfarados, problemas individuais de determinados processos que o colega advogado não tinha acesso ao magistrado, procurou a OAB para tentar resolver e agilizar. Nós também, além da comissão, o próprio presidente se dirigiu, em alguns casos, para pedir que determinados processos tivessem uma resolução ou um contato maior entre o advogado e o sistema judiciário. Então, assim, do que nós pudemos ajudar de maneira interrúptica, todos os problemas apresentados, a relação cliente-advogado, a relação de um advogado com outro, a relação do advogado com o judiciário, nós fomos catalisadores nesse período de pandemia e, por vezes, uma falta de comunicação, uma falta de equipamento, ou até mesmo pequenos detalhes, que está impedindo o acesso à justiça das pessoas. Doutor, no início da pandemia, contrair o coronavírus era algo assustador e até meio algo de certa extriminação. Eu me lembro que uma advogada de Terezinha, ela participou do evento aqui e depois em Fortaleza ela ficou como suspeita e, de maneira decente, honrada e exemplar, ela fez um vídeo, avisou os colegas e depois, graças a Deus, foi só um susto, né? Como foi que a pandemia chegou, graças a Deus, no caso dela, foi só um susto, né? Depois ela mandou o vídeo dizendo que estava tudo bem. Teve profissional do direito atingido por esse vírus aí que praticamente não dispensou nenhuma categoria. Graças a Deus, foram poupados do vírus dos advogados? Não, meu amigo temista, eu acredito assim, eu não tenho como dar em números a questão dos 400, pouco mais de 400 advogados que nós temos aqui, mas alguns colegas próximos tiveram COVID, os testes eram positivos e esse vírus, ele não escolhe muito classe. Então, e como é algo novo e algo que espalha muito rápido, ninguém teve como saber de onde veio, quando veio, como veio. Mas alguns colegas tiveram episódios, episódios de isolamento social, graças a Deus, não se tem notícia de óbito relativo à colegas advogadas daqui. No entanto, fico alerta para a população, entendeu? Apesar da vacina estar chegando a passos lentos, ainda não é hora de descuidar. Doutor, só para a gente encerrar, 2021, a expectativa em relação aos trabalhos tem que estar prevista aí na instituição, visando não somente o bem do advogado, mas também da população, visto que é um órgão de defesa de pessoas e instituições. Pronto, com relação a 2021, a perspectiva é boa. Eu tive a oportunidade de realizar uma reunião com os presidentes de subcomissão e nessa reunião eu pedi que eles enviassem até o final do mês um agendamento do ano ou um projeto para o ano 2021. Ficou definido que em razão da questão da vacinação estar lenta e também não se ter uma ciência sobre essas novas variantes, a maioria dos nossos eventos será de forma virtual, será preferencialmente. No entanto, no entanto, o que é que ocorre dentro desse contexto nós vamos realizar alguns eventos de maneira híbrida, alguns quando necessário de maneira presencial e a perspectiva para o ano de 2021 é de continuarmos defendendo advogados, continuarmos defendendo seus prerrogativos e também os nossos valores, a democracia e os valores democráticos. Então, dessa forma, a OAB vai se posicionar sempre quando chamada ou quando cabível e para 2021 vamos realizar esses projetos cujo planejamento foi iniciado em janeiro. bom, nós queremos parabenizar os advogados, né? Barbosa, Ana Alice, Janine, Lorena, Felipe Almeida, Nailian, o Edmude, o Edmude, o Edmude, o Edmude, o Edmude, a Alie, a Alie Fonseca, é a Alie Fonseca? não sei o sobrenome, se eu não me engano, ela é policial, se eu não me engano, eu já conferi aqui, se for, parabéns a todos vocês e um parabéns especial para a Ana Alice, esposa do nosso amigo doutor Abdias e a todos os profissionais. Doutor, agora sim, a gente encerra com o seguinte, uma mensagem sua, do alto da sua experiência como profissional, sua mensagem para esses novos que ingressam nesse mundo dinâmico que é o mundo jurídico. Primeiramente, a mensagem de alegria, sejam bem-vindos, novos colegas, aproveitem bem esse período, cada conquista tem que ser bem comemorada, o presente é uma dádiva, desejo a todos muito sucesso na carreira que escolheram, desejo a todos muitas vitórias, muitos alvarazes aí em prol da categoria que a gente também precisa para poder pagar as contas e no mais, aproveitar. Nós, como advogados, somos essenciais da justiça, nossa função é fazer com que esse nome, justiça, chegue a todos. Então, sejam bem-vindos ao aberto de braços abertos para vocês. Ok, então, muito obrigado, doutor, encerrado agora por aqui, conversamos com o doutor Leonardo Cabedo, que fez uma síntese de 2020, previsões para 2021 e cumprimentou os novos advogados que foram, que tomaram posse na manhã de ontem. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas, com você. planos de graça, que. Obrigado.